Não, não vai começar a merda. Que que é isso? Oh, não é só frente aí, oh! Por deus, eu vizinho, é lindo! É tentação nítida. Juntos homens comigo. Que chope dos caras. Soldado inimigo por perto. Vamos lá, Malu! Mano, daqui a pouco eu vou dourar a arma no lobby, velho. Não, não é possível. Vai com ele, vai com ele. Matei outro. Matei outro. Não, não é possível. A partir do começo eu vou dourar a arma no lobby também não. Ah, glória a Deus. Aleluia. Não, não. Deus seja louvado. É, eu peguei um nível da arma aqui. Não é possível. Não é possível. Vocês vão cair aonde? Tá levando um tiro aqui. Vocês é... tudo amigos? Soldado inimigo por perto. Não, mais ou menos. Obrigado. É que vocês estão com o mesmo símbolo de clã ali. Chega de treino! 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 Ah, é, me pedi isso, tá bom. Estranho, mas tá bom. Ah, viado se entrega logo, né? Uma suruba, né? Uma suruba. Ah, essa acha que é a maneira do salário, hein? Vai cagar. Ah, é M2. O risquinho é de try hard, vocês, vai tomar na bunda, velho. Nada, só tem gente ruim aqui, não tem try hard não. Não, vocês devem fazer, não, vocês devem fazer um monte de condenado. Porra, é o contrário. Não, eu não, não, eu não conheço quem tinha de, um conheço quem tinha de camp, ouça tomar 11, ouça, eu não vi o que que era, mas caramba, vai salvar o futebol de boneco. Tá, agora começou a partida, vambora. Não, agora tem que jogar cedo, tem que fazer try hard, agora tem que fazer try hard, né? Sem conversa, vambora. Só pode, só pode conversar, só pode passar. Ó, bora comprar caixa, bora comprar caixa. Bora. Bom, né? Ah, não sei, não temos ladrão, mano. Ladrão de quê, cara? Tá maluco o Diogo, tá longe pra caralho dele? Mano, o Diogo tá doente, mano. Ah, vem cá, vem pra comprar logo. Dropei longe, dropei longe, dropei longe. Tô esperando o resto do dinheiro. É, eu já mandei, já, tá... Não, já peguei o teu. Bota... Aqui, ó, toma aqui, ó, toma aqui, ó. Ah, tá tomando cheio, tá tomando cheio na brava. Puta que pariu. Onde que tão? Vem ao lado de seguido. Não sei, não sei, não sei. Vem aqui. Tá aqui do lado, aqui, ó, tá aqui. Ó, derrubei um, pega o outro, pega o outro. Aí, vai ressar, vai ressar, mata. Boa. Ah, não foi meu não, isso aqui, ó? Ai, liguei o bagulho. Eu matei os dois, eu matei os dois. Não, eu tinha derrubado, mas não foi pra mim, não. Não, é, não foi nem pra mim. Foi pra outro peito. Eu derrubei um... Eu tinha derrubado o outro. Não, deve ter contado assistência e bugou a assistência. Ô, comprou um EV aí, comprou um EV, comprou um EV. Ah, tá, foda-se. Pingou pra onde, está aqui? Não, pingou. Ó, tem mochilão aqui, hein? Não, não tinha acabado, não. Ah, compra um EV, quem tá com seis mil aí? Quem tá com seis mil aí? 42 metros, 42 metros, pinga-zul, pinga-zul, pinga-zul. Tá, não vou comprando ainda não, calma aí. Calma aí, eu vou tentar... Calma aí, o cara, 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 o cara. Calma aí. Calma aí, ó. Ó lá, dei dano. Ó, derrubei, derrubei, derrubei ali. Uma casarão. Matei, matei, matei um, tem dois aí embaixo. Tem um perto do azul. Aqui, ó, aqui, ó. Tem um mais pra cá, pra frente, ó. Já tá meadinho aí, já tá meadinho aí, velho. Bora, 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 vem, 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 vem. Aqui, ó, passou aqui, ó Não sei de onde, tô rasgado, tô rasgado, tô rasgado, rasgado Putz, ua, velho Comigo, 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 comigo Nossa, merda Ó, estunei Foi isso aí que eu estunei Beleza, beleza, beleza Vou voltar pra pegar as coisas Mas só tinha dois, pegou o segundo? Não sei, não sei Tô estunei um só Lapinha é merda, é tendência Lapinha é merda Para que lado, para que lado, para que lado Eu vou cruxar nele, vou cruxar nele Não, eu tô indo também Pulei, pulou, pulou, pulou Pulei também, tô indo Bate na paquinha, bate na paquinha Cacha de munição Arranha Eu vou hartar aqui Corre Corre pra caralho Já tá meio acreditado, maluco, velho Bom, vamos embora logo Vim, bora, bora, bora Subir, vamos subir Vamos subir Aqui, aqui, caminete Cadê? 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 Cadê, cadê? 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 Cacareão Estunei, estunei, está duro. Estou puxando, estou puxando. Zero. Cadê o cara? Eu estunei, pô, deu tempo de pular ele? Matei, matei, matei. Matou, beleza. Tem gold, tem gold, Tim. Tem gold, Tim. Ó, tem mais, está aqui, ó. Não, ninguém sai da casa, ninguém sai da casa. Está embaixo, está embaixo, está aqui, ó. Olha a taquera, hein. Ninguém sai da casa, ninguém sai da casa. Ninguém sai da casa, ninguém sai da casa. Está no azul, está na parte da frente. É, roxo, 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 roxo. Aqui, ó. Você está com uma granada lá embaixo? Grudou, grudou na termeta, caiu. Matei. Tem um embaixo da gente. Tem um embaixo da gente. Eu entrei agora, se você ouviu a janela. Estão aqui embaixo, 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 embaixo. Pingou embaixo aqui, ó, bem aqui. Peguei, peguei. Eu nortei nosso destino. Peguei, 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 peguei. Caramba. Ah, na compra, na compra, na compra, na compra. Na compra, beleza. É, não tava aqui. Na casa de novo, na casa azul, pingue azul, pingue azul O Eevee, o Eevee Não dá pra comprar Eevee ainda não, cara, calma, rapaz Tá aí? Mano, mas não vai saber onde os caras tá, velho Tá Mas os caras tão aqui, pô, vai parar pra comprar Eevee e vão matar a gente, pô Agora eu vou lá Eu tô vendo o cara pegando fogo, só que eu não sei onde ele tá Ah, então ele pulou Tem alguém pegando fogo, mano Tem alguém pegando fogo, mano Tem alguém pegando fogo, mano Tem alguém pegando fogo assim, mano Só que eu não sei onde ele tá Ó, derrubei ali Derrubei aqui na compra aqui Ele tá em cima Tá, agora vocês podem comprar Vant, agora tá mais boa Pode comprar Vant Peguei aqui Um outro bola Lá de cima Tô lá do teto, lá em cima Ah, mano Ah, eu sou muito azarado, velho Porra, final eu queria comprar aqui o Vant, mano Nossa, mano Tem três, tem dois Chintres em cima aqui, ó Um bem na mira Eu não tenho arma pra... Dá pra ir na compra? Dá pra ir na compra? Eu... É... Se vocês dropar eu compro Se vocês dropar eu compro Tá Ó Aí, ó Ping Verde, Ping Verde Ping Verde tem um cara Ele tá apontando pra baixo aí Onde vocês estão Eu sei, é... Vou usar o silêncio mortal e sai daqui, mané Sai não, sai não Rústia comigo, rústia comigo Ó Não, pô Eu tava no prejuízo, pô Tava bem embaixo deles Dos três É, eu ia contigo Eu ia contigo Não Não É prejuízo, pô Aí, viu? Vai tomar um negócio, mano Ah, pira nele Ah, vem dele, vem dele Ah, pira nele Ah, pira nele Calma aí Calma aí Eu tô sem arma pra longe, cara Ó, eu derrubei, ó Derrubei um lá Derrubei um lá Alguém me raça aqui E tirei os um do outro Lá na casa, lá em cima Estão lá É Lá na casa da Sony Lá na casa da Sony É Tá tudo de Sniper Não, tá de Sniper não Tá de AR Tá de Sniper, Sniper Eu acabei de tomar um pedo no pé Tá de Sniper, pô Tá de Sniper Tá de Sniper Porra, eu tinha uma caixa de munição por aí, mané Putz Grilo A situação de compra foi ajustada Por isso que é sempre bom andar de fofinha Ninguém te acerta Cara, minha munição de AR tá acabando, mané Vem cá, tem caixa Ah, então joga aí, pô Dropa aí Você ficou Você ficou Calma aí Vou dar mais um tiro neles Tô te olhando Tô te olhando Tô te olhando Aqui, ó Aí saíram de lá, hein Dropa aí já de munição Eita Olha o cara snipando Ô, eu já dropei a munição Se você quiser pegar aí Vai, tô indo, tô indo, tô indo Mas falta ter um Sniper lá Polícia Mira lá, mira lá Fica tranquilo, não Fica tranquilo Se esses caras botarem a cara de novo Eles tomam agora Agora eu tô com raiva Pegou um Sniper agora Ih, mas vai garantir a gente também É, quem tá de Sniper agora é boa Não, fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Vocês querem ver a brava de verdade? Cara, vai ver Vai que veio mais ninguém lá não, mano E olha que eu tô com mira térmica Deve tá de... sanguinário Sanguinário não é... sanguinário Não, eu de... Não, eu tava vendo eles antes Não, eu tava vendo eles antes Pinga aí, pinga aí, pinga aí Derrubei um, derrubei um, derrubei um Derrubou, derrubou Derrubei um Derrubei um, eles vão parar de estirar até agora Fica vendo? Cara, vamos subir? Vamos subir pela esquerda? Não, 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 não Tem dois marcando aqui, ó Tem dois marcando essa parte, ó Tem dois marcando aquela parte Eu vi ele subindo na hora que foi pegando E arrochar dele, tipo Caralho Quem cai? E o Deus não caiu Ah, o cara que errou Caralho Pô, partida boa Não, mataram ele Mataram ele Só que aí ele ficou perto doido Ele caiu Não, ele caiu Deu tempo excedido Aí, eu falei que eles não iam botar mais na cara Eu falei Botou de novo Derrubei de novo Aqui, ó Boa, né? Tá bom de mira, hein? Eu só bom de mira, filho Cê não viu eu jogando nervoso Cê não viu eu jogando nervoso Cê não viu eu jogando nervoso, nossa Derrubei de novo ali, ó Derrubei de novo Ih, mas favoreceu pra gente, ó Não, se vocês quiserem Não, se vocês quiserem com a safe Agora vocês vão de novo Ah, vamos fazer o gate Desse pessoal de cima Tá lá ainda Tá lá ainda Tá lá ainda Tá lá ainda Tá, tá atirando em mim Ó, tá ouvindo, né? Aham Não, bota a cara de novo Já tirei sua cliente, já Eita, que tiraço, mané Caralho, é grande Não Porra, ninguém chega lá, mano Não, ninguém chega Não, nesses Daqueles, essas casas aqui Eles não saem, não Fica tranquilo Nesses casas aqui Não a gente saem, não É, ele tá ali naquela Ih, ele vai se foder O gás vai comer lá Fica tranquilo, gás Vai comer lá, de boa Ah, dá pra gente ficar nas cabanas amarelas ainda Ó, olha o mapa Olha o mapa Olha o mapa Não precisa descer tudo, não Ó, um desceu Porra, um desceu pelo lado, hein Olha lá Ah, dei dano Ai, ficou na frente Derrubei Matei Vou finalizar pro seu O gás tá lá em cima ainda O gás tá lá em cima ainda O gás tá lá em cima ainda Derrubei um janel ali, hein Derrubei um janel ali Tá o estrela ainda Vai morrer Vai morrer Vai morrer com o gás Vai morrer com o gás Fica tranquilo Vai morrer com o gás ali Vai morrer com o gás ali Vai morrer com o gás ali Bora Marcamos já eles Agora é nesse plaza Aqui é Peguei Outra equipe eliminada Tô marcando embaixo Tô marcando embaixo Tô marcando embaixo Ó, dois time Três contra três Caralho Caralho Eles estão onde? Tô marcando embaixo 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 Ai não Porra Ele chegou aqui Na hora que eu tava Matando o outro Jogamos bem demais Vocês querem outra Vocês querem outra Vocês querem outra Vamos pro lado aí Adicione a gente aí Que a gente vai Trazer a nossa amiga de volta Isso aí Vou te chamar aí Beleza Valeu Tchau 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 Tchau